O local onde a torre caiu fica a 23 quilômetros de Ponte de Lacerda, nas proximidades da Escola Cirila, no sítio Sombra da Tarde, de propriedade do Sr. Daniel de Jesus, conhecido na Redondeza por Hélio. A torre foi instalada há quase seis meses no local e esta foi uma indicação do deputado estadual Antônio Zambuja e o ex-vereador Chiquinho, na intenção de atender os moradores da região e facilitar o uso do telefone celular na Redondeza. Os técnicos estavam realizando os últimos ajustes para que o sinal de telefone fosse transmitido, mas devido a algumas falhas na hora de montar esta torre, fez com que ela não suportasse os ventos da tarde de quinta-feira. É o que explica o proprietário do sítio Sombra da Tarde. Rapaz, isso aqui deu uma ventanezinha pequena aqui, né? E a base já estava muito rasa e foi pro chão. Caiu. Não sei se fosse mal feito aí, né? Aí caiu pro chão e tem aí, ó. Como é que surgiu a possibilidade da implantação desta torre aqui na propriedade rural do senhor? Essa torre aqui foi um projeto do Chiquinho e do Dr. Antônio, né? Que tinha feito pedido deles. E o empreiteiro dessa torre aqui é o Antônio Joaquim, o empreiteiro dela. Vinha aqui, fizeram essa base aí, tinha 1,80m de fundura. E tá lixando, você tá vendo aí o que aconteceu aí, né? Há quanto tempo que tá levantado já essa torre aqui no local? 10 de outubro. No dia 20 de outubro eles queriam funcionar. Não, no dia 1 de outubro eles queriam fazer essa torre até o dia da lição, pra ela funcionar. Aí não deram conta, foram pra Cuiabá, ficaram de volta de novo, mexeram lá de novo aí e não funcionou não. E deixaram aí, deixaram aí. Desde então, ela chegou a ser utilizada, os moradores, os proprietários rurais aqui, chegaram a utilizar o telefone via essa torre? Não, não tiraram de utilizar não. Eles vinha, ligaram e era, o senhor estava só pra cá, a casa funcionava, a casa funcionava aqui, pra mim. Mas pra cima não funcionava não. E todo dia tinha um cara me cobrando essa torre aqui em casa, me cobrando. Como se o senhor fosse o responsável por ela. Isso. Certo era, ele pensava que era o responsável por essa torre, estava até nervoso com o negócio já. Qual que é a última vez que os técnicos estiveram aqui no local olhando essa torre? Há quase uns 15 dias que eles estiveram aqui em casa aqui. Tentando aquela material ali, um bastão, lagaram uns tempos pra poder, se quer voltar de novo, pra fazer ela funcionar, né? De semana que vem, a gente que vem fazer ela funcionar. A intenção era aumentar ainda ela? Pra 15, mas de altura a mais. Além de 45 e pra 60 metros. A gente pode notar que a residência do senhor fica aqui perto ainda. Ele fica aqui, aqui no meu projeto, meu papadalista aqui, né? Minha terra mesmo, minha residência minha. No momento da queda, se o vento fosse no sentido da vossa residência, teria sido trágico. Ó, tinha ali estragado na minha casa, um prejuízo grande pra mim, né? A casa foi um prejuízo grande pra mim. Acabar com a minha casa, tem um automóvel dentro de casa também, podia danificar também, né? E tem minha rede de energia, que eu gostava de estar vendo também aqui, podia cair em ela também. E causou um prejuízo grande pra mim. O senhor chegou a dizer que boa parte dos animais do senhor também estavam aqui por perto? Tinha umas 25 vacas, mais ou menos, pertinho aqui, ó, ao lado aí. Na casa, na hora que ela caiu, além do senhor, quem mais estava na casa? Cabeu a minha esposa e meu filho. E eu não tô querendo deixar de clube mais, não. Eu tô querendo retirar daqui da minha propriedade agora. Porque podia ter me causado num prejuízo grande, né? Então, eu vi, tá esse prejuízo. Os responsáveis já foram comunicados? Eu comuniquei, já que ele não queria baixar. Dizendo isso que semana que vem, volta, semana que vem, volta aí pra ver o que vai fazer, né?